A obra da ponte sobre o rio Madeira na região da ponta do Abunã não sofrerá descontinuidade. Pelo menos é o que garantiu o ministro dos transportes, Maurício Quintela, em visita na última segunda-feira a Porto Velho. É uma prioridade absoluta do governo federal. A obra foi retomada, nós já estivemos lá visitando. O acesso vem sendo construído desde o final de 2014. A entrega da ponte estava prevista para setembro de 2015. Mas a falta de recurso orçamentário esticou o cronograma. Na época, a justificativa do DENIT nacional foi a cheia do rio Madeira. Se tudo correr dentro do previsto, a inauguração desta vez está marcada para dezembro de 2018. Como relator setorial do transporte, o senador Waldir Raup do PMDB confirma o aporte de 302 milhões de reais para o término de várias obras em Rondônia, inclusive a da ponte sobre o rio Madeira. Ainda vem a fala do relator geral que até o dia 13 ele vai apresentar o relatório dele. Vamos tentar aumentar um pouquinho mais ainda para fazer frente às restaurações das BR, das nossas pontes de integração, dos nossos viadutos e todas as obras de transporte, de aeroportos, também de portos. Tudo isso é importante para o desenvolvimento de Rondônia. Em julho, por conta da estiagem, este motorista chegou a passar mais de 24 horas esperando pela travessia na balsa com destino ao Acre. E ainda não fui dessa vez ainda. Eu vou esperar mais uma balsada ainda para poder atravessar. O descaso com a população desta parte, que liga Rondônia ao Acre e com quem transporta o país sobre rodas, deixa no ar muitas dúvidas. Mesmo que o DENIT garanta a inauguração da obra para o ano que vem. Agora ninguém sabe quando é que vamos concluir essa obra dessa ponte aí, daqui para 2020, 2021. Entendeu? É uma vergonha para a política nossa, né? O segundo prazo para a entrega da ponte estava previsto para o primeiro semestre deste ano. Mas por conta das etapas de estudos e ajustes do projeto, a expectativa é seguir o cronograma, que é dezembro de 2018. A ponte unirá pela primeira vez o Acre com o restante do Brasil, desde que o Estado deixou de fazer parte da Bolívia, após a assinatura do Tratado de Petrópolis em 1903. Isso porque, até hoje, a ligação do Estado com o país ainda acontece em cima de balsas. Muita dificuldade para nós, né? Somos motoqueiros, somos motoristas nessa estrada. É muita dificuldade, porque podemos chegar em meio-dia, nós chegamos em dois dias de viagem, né? Para dar conta do prazo, cerca de 100 operários se revezam dia e noite em duas frentes de trabalho.